E aí, tudo bom? Nesse vídeo eu quero falar sobre Trabalho Focado, livro que mudou minha vida em 2020, vai mudar tua vida também, não tenha dúvida. Você precisa entender a principal ideia desse livro. Esse é o melhor livro de produtividade que existe, nenhum livro bate esse daqui, é impossível, eu nunca vi nenhum livro capaz de vencer esse, porque a ideia desse livro é a principal ideia de produtividade de qualquer outro livro decente. E essa ideia de produtividade é a única na qual eu acredito, que é uma ideia de produtividade leve, tranquila, lenta, que não te faz ficar pressionado para se sentir um super atleta e um cara de altíssimo nível de ocupação que está 24 horas por dia fazendo algo de útil da vida, que é uma ideia muito merda da vida. Quando eu li esse livro aqui, ele apresenta a diferença entre trabalho superficial e trabalho profundo, ou trabalho raso e trabalho profundo. Essa é a diferença central do livro, e você vai ver que o problema da tua vida está nisso aqui. A tua vida não anda para frente, porque provavelmente você só tem trabalho raso. Você não tem tempo para trabalho profundo. E o trabalho profundo é o que faz a tua vida andar. Por quê? Porque o trabalho raso é aquele em que você está trocando de tarefas o tempo inteiro. Então eu estou aqui respondendo um WhatsApp, daí eu estou ali preenchendo uma planilha, e daí alguém me chama aqui, e daí eu toco o telefone, e daí eu entro no Instagram. Então eu estou sempre alternando entre um monte de pequenas coisinhas rasas, e eu nunca estou me dedicando duas, três, quatro, cinco horas consecutivas para uma tarefa que exige concentração. Esse é o grande mal do mundo hoje, junto com outras coisas evidentemente, mas que faz a gente viver ansioso, e com uma sensação de que a gente está o dia inteiro ocupado, mas não está avançando para lugar nenhum, e que a vida está atropelando a gente. Eu acho que você já percebeu isso na tua vida algum dia, que tu terminou o dia, tu se sentiu extremamente ocupado, tu está exausto, você olha e fala, cara, mas eu não avancei em porcaria nenhuma, como é que isso é possível? Como eu fiquei tanto tempo ocupado e eu não avancei? Pois é, isso acontece porque provavelmente no teu dia só tem trabalho raso. E o trabalho profundo, que na verdade o nome do livro em inglês é Deep Work, é trabalho profundo, não é trabalho focado. O trabalho profundo é aquele em que você realiza no estado de concentração tão grande que você consegue dar cabo, ou seja, avançar em coisas profundas e complexas. Quando você avança em tarefas complexas, é que a tua vida anda. Por exemplo, gravar um vídeo não é uma tarefa tão simples. Gravar um vídeo ruim é simples, esse vídeo ficar uma porcaria, você pode me culpar, não tem problema. Mas gravar um vídeo onde você vai explicar coisas importantes e boas é uma tarefa de relativa complexidade. É muito mais complexo do que preencher uma planilha, por exemplo, ou do que você preencher um relatório para o seu chefe, e é mais complexo do que a tarefa da maioria das pessoas, porque é uma tarefa criativa. O que o Cole Newport, que é o autor desse livro, ele fala? Inclusive, o Cole Newport é um cara que, pelo menos até onde eu vi, ele não tinha rede social, ele só se comunica com as pessoas por e-mail. Então ele não tem interrupções na vida dele, ele não gasta tempo vendo story, vendo reels, nem nada do tipo, e ele só se concentra em fazer trabalho focado, trabalho profundo. E o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, a grande moeda do nosso século é a tua concentração. As pessoas vivem falando assim, ah, hoje o que mais importa é a atenção das pessoas. Sim, para você vender, o que mais importa é a atenção das pessoas. Mas o que pouca gente fala é, o que mais importa é a tua atenção e para onde você está direcionando ela? Nesse livro, ele ensina algumas rotinas para você aprender a direcionar a tua atenção para uma coisa complexa e ficar horas fazendo ela. Só que para isso acontecer, você vai precisar parar de executar tanta coisa superficial. Eu vou te falar, cara, exatamente como eu peguei a ideia de trabalho profundo, encaixei ela no sentido de fazer dinheiro, entendi onde ela se encaixa no meio profissional e como eu troquei o vício por coisas superficiais por um vício bom em coisas profundas. Como você troca ficar assistindo story e reels por duas, três horas de leitura? Como você troca ficar pulando para lá e para cá por duas, três horas produzindo um texto, produzindo um vídeo que vão te render visualização, que vão te render audiência, que vão te render autoridade. Porque é o seguinte, nada é mais importante para você fazer dinheiro hoje do que conseguir a atenção das pessoas, o que significa conseguir público e segundo, conseguir gerar autoridade. O que faz você gerar autoridade é explicar coisas complexas e valiosas. E o que faz você conseguir explicar coisas complexas e valiosas é executar trabalho profundo, trabalho focado. Então vamos lá, vamos por partes aqui a partir de agora nesse vídeo. A parte 1, eu vou te falar quais são as atividades superficiais que estão destruindo a tua vida e como você para elas. E a parte 2, eu vou te explicar a rotina das quatro que ele apresenta nesse livro, que eu executei e que mais funcionou para mim. Vou te dar algumas outras opções para ver se funciona para você. Por quê? Porque o meu objetivo é que você aprenda a passar duas, três horas só numa coisa e você não viva mais nesse estado de ansiedade que normalmente as pessoas vivem de chegar na próxima tarefa e na próxima tarefa e na próxima tarefa. Mas antes da gente passar nessas duas partes, que inclusive eu vou anotar para não esquecer de falar alguns vídeos, eu já esqueci as coisas, a gente precisa fazer uma introdução falando um pouco, bem levemente, dessa ideia de merda utilitarista que dita a vida das pessoas hoje em dia e que escraviza as pessoas. Então vamos para a introdução. O que é essa filosofia utilitarista que tem guiado a vida das pessoas e transformado elas em simples meros robôs que só copiam os outros e não conseguem avançar para lugar nenhum? Essa é a ideia de que tudo que você tem que estar fazendo na sua vida precisa servir para algo, precisa ser útil numa maneira negativa. Se eu estou aqui agora, parado, pensando na vida por 10 minutos, eu estou procrastinando. Isso virou a vida das pessoas. As pessoas acham que parar e não fazer nada é procrastinação. Só que elas não entendem que isso é obrigatório para a natureza humana. Olha só, lá na Grécia Antiga, os caras faziam uma divisão muito simples. Existia o trabalho livre e existia o trabalho escravo. O que era o trabalho escravo? Eram todas essas atividades manuais que você tinha que fazer, ficar ocupado fazendo coisas. Olha só, quem fazia isso era o servo, era o trabalho servil. Estou falando de escravo para te chamar atenção aqui, para tu pensar nisso. Agora, o que era o trabalho livre? O trabalho livre era o trabalho do pensamento. Então, os caras que, sei lá, Sêneca, Platão, Aristóteles, Sócrates, esses caras, eles tinham um momento do que eles chamavam de trabalho livre, o trabalho do homem livre, o trabalho da liberdade. O cara, Sócrates, ele era empreiteiro, tá? E o cara construía coisas. Ele tinha um trabalho servil, vamos chamar, que eu chamei de escravo aqui, né? Porque tu fica refém do trabalho, mas ele tinha o momento de pensar nas coisas. E esse trabalho, que é o trabalho do homem livre, é o que as pessoas hoje chamam de procrastinação, burramente. Por quê? Porque criou-se uma filosofia de que se você não está ocupado, você está sendo improdutivo. E isso te escraviza, isso te torna completamente preso a fazer e fazer e fazer, só que você não vai nunca ter resultados maiores, porque simplesmente sair fazendo coisas não aumenta o teu resultado. O que mais vai te fazer? Fazer dinheiro é trabalho livre, é você parar e pensar nas coisas. E parar e pensar nas coisas significa a seguinte ideia. Cara, na prática, parar e pensar nas coisas é você passar ali meia hora, 40 minutos perdido, com uma sensação de que está procrastinando, porque você está tentando entender para onde ir agora, o que fazer em seguida, qual o próximo passo. Agora, qual o problema? E aí nós entramos nos dois pontos desse vídeo. O problema é que todos os momentos em que você poderia estar fazendo o trabalho de homem livre, você é um escravo da porcaria do celular. Em todo momento em que você poderia estar exercendo a tua maior habilidade, que é a inteligência, que é a maior faculdade humana de todas, é o que faz o homem ser o homem, é a inteligência, você está igual um prisioneiro fixado naquela tela daquele celular. Você vai no restaurante, tem um momento livre, você mexe no celular. Você senta no almoço, depois que almoçou, senta no sofá para descansar, você pega o celular. Ou você está com o celular ligado, ou você está com o computador ligado, ou você está com a TV ligada, e você tem sempre algo ocupando a tua mente. Ainda pior, tem gente que passa o dia inteiro ouvindo música, e música ruim, porque não é música que vai te ajudar a ficar mais inteligente, é a música que te deixa mais burro, e acha que essa música ruim não está atrapalhando a vida dela. As pessoas não suportam o silêncio e o tédio. É neurocientificamente comprovado, ou seja, os neurocientistas já comprovaram que o tédio, ele precede a criatividade. Sem tédio não tem criatividade. Se você tem criança em casa, e você vai perceber isso muito rápido, se você já não caiu na armadilha de botar teu filho na frente de uma tela e escravizar ele desde pequenininho para a tela, então tu não vai escrever teu filho para você, tu entendeu, né? Deixar ele escravo do celular, igual você, você vai perceber que quando você larga uma criança no meio de uma sala cheia de coisa e ela não sabe o que fazer, ela vai passar algum tempo meio entediada, só que logo ela vai começar a cavucar, vai mexer nas coisas, vai pegar alguma coisa, vai montar alguma coisa e vai inventar uma brincadeira. Ela vai inventar. E quando ela inventa, o tédio acaba e ela se desenvolve. A inteligência dela é aprimorada. O que acontece? O que acontece é que você podou isso na tua vida adulta, porque agora você está escravo do celular. Então, a primeira, a principal atividade superficial que destrói a tua vida é ficar mexendo na porcaria do celular a todo momento, é não conseguir soltar ele. É precisar de estímulo o tempo inteiro. Então, se você não está no celular, você está vendo um vídeo no YouTube, você está ouvindo uma música, você está atrás de algum estímulo, você não suporta o tédio. Isso é a primeira coisa que você tem que tirar. Só que como você tira isso? Você não consegue só tirar uma coisa ruim. Você precisa tirar uma coisa ruim e botar outra boa no lugar. Se você for na Bíblia, você vai ver em vários lugares escritos na Bíblia. Se afaste do mal e faça o bem. Você nunca vai ver o cara falando sozinho. Tipo, fuja do mal. Não, não. É sempre assim. Fuja do mal e faça o bem. Afaste-se do mal e procure o bem. É sempre alguma coisa assim. Você vai ver isso em Salmo, em cartas, sei lá, cartas romanas. Essas cartas, eu não lembro exatamente onde, mas você sempre vai ver esses trechos dessas coisas juntas. Foge do mal, faz o bem. Afasta-se do mal, busque o bem. Por que é assim? Porque aquilo ali é uma sabedoria. Você não só consegue fugir do mal. Porque se você só foge do mal, sobra o vazio. Oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo. Então, não adianta fugir do mal. Eu preciso me afastar do mal e preencher de bem no lugar. Então, hoje, o mal da tua vida é estar perdido no celular. Eu aposto contigo, porque é o mal da nossa vida hoje. Você tem que trocar ele por alguma coisa que é boa. A minha sugestão é troca por livro. Por que troca por livro? Porque isso vai começar a te reabituar. É uma reeducação para você tirar o vício dopaminérgico de estímulo, que a tela e as cores e os efeitos oferecem, e reabituar o teu cérebro ao estado natural de humano dele, que é pouco estímulo. Imagina lá o homem pré-histórico, que morava nas cavernas. Por que o homem morava na caverna? Porque a caverna protege, beleza? Então, na caverna ele relaxa, ele descansa. Por que ele não ficava no meio do mato? Porque no meio do mato ele está em estado de alerta. Qualquer barulho, qualquer movimento, é um tigre, um urso, um leão vindo matar ele. Então, ele está em constante estresse. O que tu está fazendo com a tua vida hoje? É isso? Tu pega o celular, tu está em constante estresse, constante atenção. E isso vai te cansando de uma maneira inimaginável. Tu tem que voltar para a caverna, onde não tem estímulo. Então, por isso que eu sou um fiel defensor da leitura. Ah, nem todo mundo deve ler muito. É óbvio. Alguns caras são intelectuais, não é nem o meu caso. Mas todo mundo deve se reabituar a não viver atrás de tanto estímulo, porque isso vai abaixar o nível de cortisol, vai abaixar o nível de estresse e vai te permitir começar a se concentrar em tarefas que durem mais de meia hora, de uma hora, de duas horas, de três horas e que são tarefas de pensamento, de homem livre. Então, é muito simples essa primeira parte. Você vai trocar o que é altamente estimulante por atividades de baixo estímulo e você vai fazer uma troca gradual. Então, você vai trocar 15 minutos de celular por 15 minutos de livro por um mês. Depois de um mês, você vai aumentar, vai tirar 30 minutos de celular por 30 minutos de livro. Depois de dois, três meses, vai tirar uma hora de celular para uma hora de livro. E conforme você vai fazendo isso, você vai introduzindo novas atividades de baixo nível estímulo. Então, eu introduzo a escrita de um diário, que é um nível de estímulo muito baixo. Eu introduzo a escrita de morning pages, um nível de estímulo muito baixo. Eu falo sobre morning pages no outro vídeo, que vai ficar aqui no card. E você vai começar a trocar estímulo por não estímulo. Então, não adianta só tirar, tentar tirar o celular. Você tem que botar outra coisa no lugar. Só botar uma hora, meia hora de caminhada. Tu vai caminhar, tu vai andar, meia hora de corrida, pedalar na bicicleta, uma academia sem mexer no celular, academia sem você estar com um fone de ouvido. Pior que as academias são cheias de música também, que é uma porcaria, aquilo lá. Então, você vai tentar trocar estímulo por não estímulo. Para daí você começar a construir o que é a segunda parte desse vídeo, que é uma rotina de trabalho profundo. Eu vou te sugerir a rotina que mais deu certo para mim, para eu começar. E depois eu vou te mostrar a rotina que eu tenho hoje. Quando eu comecei, extremamente viciado que eu estava, eu não conseguia passar mais de 15 minutos lendo. Então, eu executei a rotina que o Cornelport explica aqui no livro Trabalho Focado, chamado de rotina do jornalista. Qual que é a rotina do jornalista? Ele explica o seguinte, um jornalista é o cara que ele precisa se habituar a estar executando um trabalho superficial e a cada 15 minutos de pausa que ele tem desse trabalho superficial, ele realizar um trabalho profundo. Isso é a rotina mais difícil de todas, só que a ideia dela é para mim a melhor para começar. Então é o seguinte, eu não aguento ler por uma hora, eu só aguento ler por 15 minutos. Então, o que eu vou fazer com o meu dia? Tu vai olhar o teu dia, da hora que tu acorda até a hora que tu dorme, e tu vai achar os pequenos intervalos. Sempre tem pequenos intervalos. Ah, eu tenho três filhos, eles correm para lá e para cá. Em algum momento os três estão parados, estão na escola, um está na escola, outro dormindo. Existe algum intervalo de 5, 10, 15 minutos que você tem no teu dia. Nesses intervalos de 5, 10, 15 minutos, você vai ler um livro. Por quê? Porque ao ler um livro, você vai estar se treinando a um tipo de trabalho focado. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler, eu tenho TDAH, não sei o quê. Tudo bem. Se você tem algum tipo de coisa que precisa ser tratada à parte, tu vai tratando ela. Mas você vai executar a atividade mesmo assim e vai se forçar a ela. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que vai ser fácil fazer algo que elas nunca fazem. Isso aí não existe. Não é porque tu tem TDAH que tu não consegue ler muitas vezes. Às vezes, tu não consegue ler simplesmente porque tu nunca lê. Tendo ou não tendo TDAH, entendeu? Então, eu conheço várias pessoas que têm TDAH e conseguem parar para ler por uma hora. Por quê? Porque elas conseguiram entender como tratar, claro. Mas elas se obrigaram a se habituar a essa atividade. Então, é difícil isso que eu estou te sugerindo. Mas é o que você precisa fazer. Porque se você não fizer, você não aprende a executar trabalho profundo e você não vai avançar na vida. Porque você só vai conseguir avançar quando você fizer o trabalho de pensamento de homem livre. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. A rotina do jornalista. Pequenos intervalos do dia, tu vai pegar um livro ou tu vai sentar e vai escrever num diário. Tu vai passar 10, 15 minutos escrevendo um texto. Você vai começar a fazer alguma atividade de trabalho profundo em pequenos intervalos do teu dia. Eu fui fazendo isso aos poucos. Então, eu estava sempre ocupado, mexendo no celular, editando vídeos, sei lá o que, um monte de trabalho superficial. Aí, eu paro, leio 15 minutos, volto. Depois, eu paro, fazia isso, cara, 4, 5, 6, 7 vezes ao dia. E, conforme o tempo foi passando, eu fui conseguindo aumentar esse bloco de tempo. Vai outra recomendação para você, um dos melhores livros da minha vida, mudou completamente minha vida, que é A Única Coisa. Esse livro, ele ensina a ideia de bloco de tempo. E ele te ensina, inclusive, que você tem que ter um bloco de tempo de 4 horas para trabalho. Então, o meu objetivo em 2020, quando eu li o Call Newport, era eu preciso sair do estado atual, que é 15 minutos de trabalho focado, para 4 horas de trabalho focado, que é o que é sugerido no livro A Única Coisa. Hoje, eu consigo fazer isso. Como eu consegui fazer isso? Hoje, eu tenho alguns períodos do dia em que eu não marco nada. É proibido marcar algo com alguém. Não tem reunião, não tem compromisso, não tem nada. Duas a quatro horas vazias na agenda, em que eu sei que eu não vou ser interrompido. Essa é uma rotina que o Call Newport, se não me engano, chama de rotina híbrida. É a rotina entre... Eu vou te explicar o que é a rotina híbrida. Deixa eu ver se é nessa parte. Ele chama de rotina bimodal. Filosofia bimodal. O que é a filosofia bimodal? Ele diz assim, olha, tal filosofia pede que você divida seu tempo, dedicando alguns trechos claramente definidos às atividades profundas e deixando o restante em aberto para tudo mais, que é exatamente o que eu faço. A filosofia bimodal acredita que o trabalho focado gera uma produtividade extrema, mas somente se o indivíduo dedicar tempo suficiente a tais esforços para atingir a intensidade cognitiva máxima, o estado em que ocorrem avanços reais. Isso significa que você vai ter que ter um período do dia, e isso aí talvez você não consiga fazer hoje, se você tiver um emprego ou alguma coisa do tipo, mas um período inteiro do dia, que no meu caso é amanhã, em que você não vai ter nenhuma interrupção. Então eu consigo passar 3, 4 horas das minhas manhãs aqui no meu escritório, quieto, em silêncio, sem ninguém me chamando, sem música tocando, sem pessoas marcando reunião, sem nada. E isso é a parte do trabalho profundo do meu dia. Aí eu vou, almoço, e dali até o final da tarde, 6, 6 e meia, é a parte do trabalho superficial. Reuniões, mentorias, esse tipo de coisa, trabalho burocrático, esse tipo de coisa superficial. Então, essa é a rotina ideal para mim, para um ser humano do mundo normal hoje, é o bimodal. Isso vai abaixar brutalmente teu nível de ansiedade, isso vai abaixar brutalmente a tua sensação de burnout, isso vai abaixar brutalmente o teu nível de estresse, e você vai perceber, se você suportar o período necessário, que vai de pelo menos uns 3 meses a 1 ano, 2 anos, para você conseguir remodelar todo o teu cérebro que está mal acostumado, você vai ser muito mais inteligente do que as pessoas ao teu redor. Por quê? Pelo simples fato de que você vai ter recuperado tua capacidade de pensar, tua atenção, que as pessoas ao teu redor não tem mais, cara, isso é bizarro. Então, se você suportar criar essas rotinas de trabalho focado, tudo na tua vida vai começar a andar, porque as pessoas ao teu redor não conseguem fazer isso. Elas não conseguem enxergar o que está na frente do olho delas por causa dessa coisa, porque elas são o tempo inteiro ocupadas nessa filosofia de que eu preciso estar ocupado, caso contrário, estou desperdiçando o meu tempo. Isso é falso, isso é uma mentira que te contaram. O seu tempo é melhor utilizado quando você está no presente contemplando as coisas. Isso é a atividade da inteligência humana. A atividade da inteligência humana é olhar para as coisas, é buscar entendê-las e aí contemplar. O que é a beatitude que na igreja católica é a santidade? O Aristóteles fala que a beatitude é a contemplação da verdade. Então, o que é a santidade? A santidade é eu contemplar a verdade, eu estar tão perto de Deus, tão unido com Deus, que eu consigo contemplá-lo. Na igreja católica nós sabemos que se nós vamos para o céu, nós passaremos a eternidade contemplando a Deus, contemplando a verdade. E isso é a felicidade extrema, máxima que um ser humano pode ter. Por isso que a felicidade máxima só está depois da vida para um católico. Agora, o que é essa ideia de você estar sempre ocupado? É você nunca estar livre para contemplar a verdade. Ou seja, essa ideia é uma ideia completamente feita para te afastar de Deus, para você não olhar para Ele. É claro, você pode contemplar a Deus pelo teu trabalho, pela tua atividade em família e por tudo isso, mas você não vai contemplar a Deus mexendo no teu celular ocupado com atividades superficiais desse jeito. Então, não é um vídeo religioso isso daqui, mas esse ponto é importante. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. A gente se vê no próximo, se inscreve no canal, hype o vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu leio todos os comentários, mesmo os que eu não respondo. Tamo junto, um grande abraço. Até a próxima.